Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi. Hoje eu tô aqui com a Clary e com a Laure. A mamãe foi no Beach Tênis, tem um momentinho dela e a gente vai brincar de Lego. Tem areia, tem areia. Tem areia no Beach Tênis, escorrega aí então, vai Salomão. Então pula pra gente ver. Aê! Então bora lá. Clarinha está on fire aqui. Gente, olha aí, vai, mostra então o que você quer mostrar. Vai. Eita! Aí gente, fica de olho nos próximos vídeos que a gente vai nos parques da Disney, hein, semana que vem. Vai ter muito conteúdo legal. Pesquisa aí no YouTube, parques da Disney, família Lorenzi, com certeza você vai achar. E também vai ter mais Natal. Vai ter, vai ter Natal. Vai ter uns vídeos muito legais de Natal aqui em Orlando. Fica tudo lindo, decorado. Vocês vão gostar demais. E também tem fogos aqui. Tem os fogos que dá pra ver aqui da nossa casa, que é do lado aqui da Disney. A gente vai gravar também o vídeo mostrando os fogos da Disney. Né, Cláudia? 3, 2, 1. Vai! Aqui nos Estados Unidos, gente, as coisas são bem mais baratas, os brinquedos principalmente. Essa caixa de Lego aqui, acho que foi 29 dólares. No Brasil eu lembro que eram uns 200, quase 300 reais. A gente comprou aqui pra Cláudia. Ela adora brincar de Lego. E a brincadeira mais legal é montar o quê, Cláudia? Casa ou carrinho? Um carrinho. Carrinho, né? Por que você tá montando uma casa, então? Porque eu tô montando com a água. Com a água? Então vamos começar a montar os carrinhos, ó. Tá bom. Bora lá? Bora. É nóis? É nóis. Gente, esse tapetinho aqui salva a vida. É muito legal. Os nenês adoram, ó. Você deixa, olha como ela fica brincando com os brinquedinhos aqui. Tá agotoso, né? Dá um sorrisão pra todo mundo. Vai. Papai já tá fazendo a voz de tonto. Já tô passando vergonha. E aí? E ela adora. É bom pra caramba, pra quem tem criança. E essa girafinha é muito famosa aqui. Ela chama Sophie. Mesmo o nome da Sophie. Cadê a Sophie? Sou Sophie. A Sophie é a filha rebelde, gente. A nossa cachorrinha que fica isolada. E quando você chama, ela vem, ó. Um, três, dois, um. Aê! Essa é a Sophie. Chegou a Sophie, ó. Essa é a Sophie. E esse é o Seba, gente. Família quase completa diretamente aqui de Orlando. Só falta a mami. Ali foi no beach tennis. É, e tem muita areia. Muita areia, é. O beach tennis é na areia, gente. A gente tem que fazer um vídeo, né? Pra mostrar pra todo mundo aquele parquinho que tem as quadras de areia, filha. Ah! A mamãe falou que eu posso ir. É lógico que pode. Pode ir em tudo. E essa casinha aqui que você tá montando? Eu tô montando uma casinha mais linda. Ah, tá linda mesmo, hein? Ó. Esse barquinho aqui. Vamos montar os carrinhos pra fazer a corrida e mostrar pra todo mundo? Sim. Então, bora lá. Montamos, gente. Olha o meu aqui. Papai. Oi. O seu pequeno e o meu é grande. Não é grande. O meu parece um táxi, né? É um táxi doidão. A sua rosinha pequena e a minha grande. Grande. Mostra o tamanho do seu carro. É muito rápido. Clarinha fez um tanque de guerra aqui. Não é possível. Não é muito rápido. Vamos ver quem ganha? Sim. Agora a gente tá do quê? De uma rampa, né? Pra fazer a corrida. Ah. Cadê a rampa? Não tem rampa aqui na sala. Agora, gente, vou fazer uma coisa que eu improvisei aqui. Aproveitar que a mamãe tá fora, né? Que ela não gosta que eu faça essas bagunças, mas... Olha a nossa rampa aqui. Bora. Aqui ela improviso, né, Clare? Vamos fazer a rampa dos carrinhos. Aqui, ó. Papai, mas eu esqueci de fazer alguma coisa. Pronto. Vamos apostar a corrida? Traz aqui. Olha como a Laura fica quietinha, gente. Essa menina é muito linda. Gente. Olha a minha cor. Gente. Olha a minha cor. Olha a minha cor. Olha a minha cor. Que que é isso? É muito bem. É muito bonito. Ele vai ganhar. Então vem aqui. Traz a tampa amarela. Pega lá a tampa amarela pra gente fazer a largada. A largada. A largada, é claro. Pra ficar justo. Porque a Clarinha, gente, às vezes dá umas malandragem aqui, sabia? Vamos lá, Clare. Tudo pronto pra corrida? Sim. Bota o outro carrinho também. O meu. Acho que o meu vai ganhar, hein? Dá, dá. Seba. Seba, você vai ser atropelado. Sai daí. Vem pra cá, Sebazinho. Então tá bom. Um, dois, três, e... Já! Yes! O meu ganhou. Ixi, o seu ganhou. Foi mais longe. É uma corrida de trás. É? Papai, pôr o meu carrinho. Vamos pôr. Você que vai segurar a placa agora. Segura, firme. Olha o meu carrinho aqui. Gente, ele não tá com cara de corrida, né? Meu carrinho maluco, ele tá meio lerdo, filho. Dois. Dois. Um. Vai! Empatou. Empatou. Ele foi devagar. Foi devagar. Vamos ver. Um. Acho que vai certinho. Segura. Solta. Vou pôr aqui, ó. Uhum. Vamos lá? Conta até três. Um. Três. Vai! Eita! Caiu o celular. Vamos limpar aqui, ó. Tchum! Três, dois, um. Tudo em ordem, gente. Um. Mais dois. Mais dois. Três, dois, um. Falhou! Gente, quem ainda não segue a gente, segue aqui, se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida no vídeo e acompanha nas redes sociais também, que a gente tá mostrando o dia a dia aqui, mostrando como é a comida aqui nos Estados Unidos, os parques aqui de Orlando. Ainda não terminou, a gente vai fazer a última corrida. A gente vai fazer a última corrida. Então se inscreve, acompanha a gente lá no Lívia de Lorenzi e no arroba Pai Lorenzi, que a gente mostra muito mais da nossa vida aqui. Tá muito bacana o conteúdo lá. E vamos fazer a última corrida? Pra finalizar o vídeo? Rory, Rory! Vem cá! Rory, Rory! Eu vou ganhar essa daqui. Então vem! Bora lá! Vem aqui dois do lado. Vem aqui do lado, bandeirinha oficial. Aí você vai fazer assim com a mão. Três, dois, um e você abaixa a mão. Vai! Três, dois, um e vai! Ganhou! 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 Muito bem! Então o que aqui? Ganhou! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado que tem muito mais vídeo legal vindo por aí. Até mais! Tchau!